Eu vivo sofrendo, não sei porquê, já fui alegre, já tive prazer, e de hoje em diante vivo a padecer. Relembro o passado que eu já fui amado, hoje desprezado, longe de você. Eu fiz um estudo pra me compreender, sem amar ninguém eu não posso viver, que a saudade mata, já acabei de crer. Vivo amargurado, triste e abandonado, coração magoado, longe de você. Quando eu já sofri, você deve saber, o meu sofrimento partiu com você, o seu fingimento não posso entender. Quando estou sozinho, sem o teu carinho, é triste meu benzinho, longe de você. Pra realizar o nosso bem querer, ouça minhas queixas, não deixa sofrer, você me condena sem eu merecer. Risco na viola pras cordas gemer, os meus olhos choram longe de você. Risco na viola pras cordas gemer, os meus olhos choram longe de você. Risco na viola pras cordas gemer, os meus olhos choram longe de você. Obrigado.